Hum, vamos ver aqui um Brawer daora pra upar de trofeis. Ah, a Bia mesmo, vamos tentar upar pra classe 15 aqui, né? Vamos embora aqui, vamos ver uma partida de pique-gema aqui, vamos embora. Vamos ver se eu arrumo um time de aleatores daora, né? E aqui se os aleatores fazem uma comp daora. Vamos ver aqui... Somebody call for Surge! Ah, não. Velho, por que que o cara foi de Surge, mano? Tchau. itud